Mas virou e fez 3 a 1. Vem o Santos. Gava e gol. Faz o cruzamento na área. Fernando Medeiros. Gol do Santos. E eu vou me corrigir. Vitor Bueno, número 18. Na bola do Gabriel. No toque em cima do Vilches. Por todos os ângulos para você curtir. Começou com o Vitor Bueno. Ele fez o passe para o Gabigol. No toque do desvio do zagueiro. Vitor Bueno, número 18.